Com a Luciana Tadeu, vamos até a Argentina? 30 pedidos de extradição de investigados pelos ataques do dia 8 de janeiro foram encaminhados ao Ministério de Relações Exteriores da Argentina. O país concentra uma parte dos foragidos envolvidos nos ataques aos três poderes em Brasília. Luciana Tadeu, nos conte e a diplomacia brasileira, também com a diplomacia da Argentina, trabalhando em cima desse assunto. Exatamente, Elisa. Bom dia novamente para você e para todos que nos acompanham. O assunto está caminhando, né? A gente começou a ver movimentações, então, para que haja essa extradição dos brasileiros. Ontem, a embaixada brasileira aqui em Buenos Aires recebeu 36 pedidos para que a Argentina extradite foragidos brasileiros investigados pelos ataques às sedes dos três poderes, que são considerados foragidos pela Justiça. Desses 37 pedidos, 30 já foram encaminhados para a chancelaria argentina, que, segundo fontes do governo argentino, me afirmaram, agora estão considerando esse pedido com as áreas técnicas da chancelaria. Por que estão considerando? Por que esses pedidos estão em consideração? Porque muitos dos brasileiros que vieram para cá, Elisa, pediram refúgio para a Comissão Nacional de Refugiados da Argentina. Enquanto esses pedidos são analisados por essa comissão, enquanto a comissão não bate o martelo, não decide se vai dar o refúgio ou não para esses brasileiros que estão afirmando, alegando perseguição política no Brasil, não pode haver nenhum tipo de prisão ou extradição desses brasileiros. Eles ficam protegidos aqui, enquanto esses pedidos, essas solicitações de refúgio são deliberadas. A embaixada, então, como mencionei, recebeu 37 pedidos de extradição, encaminhou para a chancelaria 30, desculpa, 36 recebeu, encaminhou 30 para a chancelaria e desses seis que faltam, faltou alguma documentação que está sendo obtida e depois esses pedidos também serão encaminhados para a chancelaria argentina. Esses pedidos foram chegando ontem, aos poucos, ao longo do dia. E ainda faltam, né, Elisa? Porque é importante lembrar que na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, determinou a extradição de 63 brasileiros que estão aqui na Argentina considerados foragidos pela justiça. Então, ainda falta aí cerca de 30 desses pedidos para que cheguem na Embaixada Brasileira e, assim, sejam encaminhados aqui para a chancelaria argentina, Elisa. Vou pegar esse assunto da Luciana Tadeu. Obrigada, Luciana.